O canal Mova-se no segundo dia do Seminário Internacional Cidades a Pé, que acontece em São Paulo, no Instituto Tomiotak. A abertura oficial contou com a presença de autoridades de diversos setores, como a Ailton Brasiliense, presidente da ANTP, a associação que realiza o seminário, Bernardo Alvim, representante do Banco Mundial que patrocina o evento, o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, representando a frente de prefeitos pela mobilidade, e o secretário municipal de transportes de São Paulo, Gilmar Tato, que falou ao canal Mova-se. Secretário, qual a importância de um seminário que discute a mobilidade a pé? A gente pode considerar que é um marco para a cidade de São Paulo? Com certeza, está de parabéns a essa iniciativa. É um tema que é prioridade no Plano Nacional de Mobilidade e que às vezes fica totalmente largado, porque não existe uma organização social em relação a que defenda o PDS e que defenda uma melhoria nas calçadas. Então, quando você traz esse tema, organiza, traz autoridades, traz especialistas, traz ativistas para esse debate, você começa a organizar isso e definir políticas para os gestores. Então, é a sociedade se organizando e interagindo com o poder público para avançar. É uma área que ainda precisa de muitos recursos, precisa organizar do ponto de vista da legislação. Deixar a responsabilidade da calçada para o privado me parece não adequado. Nós precisamos, cada vez mais, fazer com que o poder público assuma essa responsabilidade, porque a via é pública. Então, tem que ser a administração, o Estado tem que tomar conta. Por outro lado, você também ter uma política de buscar recursos volumosos, de grande monta, para a construção e melhoria das calçadas. Assim como o PAC, por exemplo, do ponto de vista do governo federal, tem um investimento em estrutura, no transporte público, tanto corredor de ônibus, BRTs, trem, metrô, você também tem que ter para as ciclovias e também para as calçadas. Então, acho que tem uma soma de esforços no sentido de fazer com que melhore cada vez mais as calçadas, porque o objetivo disso é fazer com que as pessoas saiam às ruas, que elas possam dar mais na cidade e de forma agradável. E você ocupar cada vez mais espaços, porque o espaço público não é democrático. Quer dizer, você tem 80% do espaço que é usado para o transporte motorizado, individual. E o restante, os 20%, fica para o pedestre, fica para o ciclista, fica para o transporte público, fica para o transporte de cargas. Então, nós temos que aumentar o espaço disso que é a prioridade e isso que está na lei e que nós temos que ir avançando cada vez mais. Reduzir a velocidade dos veículos para melhorar a segurança de todos e aumentar o espaço desses outros modais no sentido de tornar as cidades mais agradáveis. Inscreva-se no Mova-se. Participe! Inscreva-se no Mova-se.